Nesse tempo de pandemia, há muitas pessoas receosas, com medo de ficarem doentes, e também já há muitas pessoas doentes, portadoras de outras enfermidades, que desejam muito a cura do corpo físico. Dr. Bezerra de Menezes nos faz um importante alerta nessa psicografia sobre essa questão do corpo físico, da cura do corpo físico. Veja que lindíssima essa psicografia do médico dos pobres. Fala meus amigos, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma belíssima psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, psicografia realizada pelo nosso amado Chico Xavier, psicografia que está contida no livro Taça de Luz. Nessa mensagem, o Dr. Bezerra de Menezes nos ensina como nós devemos nos portar diante de tantos pedidos que nós fazemos à espiritualidade. E além disso, ele nos diz como nós devemos nos portar diante dos nossos anseios pela cura do nosso corpo físico. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, só um recadinho bem rápido aqui, eu estou começando um novo projeto aqui no YouTube, um novo canal, o nome dele é Mapa Mental, vai ter muito vídeo bacana lá, então se você já quiser entrar lá para se inscrever e dar uma força para o canal, o link está aqui na descrição e eu vou ficar muito grato a você. Então pessoal, não basta apenas fazer uma prece e pedir, tem muita coisa por trás disso ainda. Acompanhe comigo nessa belíssima psicografia. Não basta rogar ajuda para si, é indispensável o auxílio aos outros. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro, é preciso não reincindirmos nas faltas. Não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente, é necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência dos vizinhos, é imprescindível acendê-la no próprio coração. Não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outrem, é imperioso cultivá-lo por nossa vez. Não é serviço completo a ministração da verdade construtiva ao próximo, preparemos o coração para ouvi-la de outros lábios, com referência a nossa própria necessidade, sem irritação e sem revolta. Não é integral a medicação para as vísceras enfermas, é indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo, antes de tudo é preciso purificar o vaso humano para que se não perca a essência divina. Não basta suplicar a intercessão dos bons, convençamos-nos de que a nossa renovação para o bem com Jesus é sagrado e positivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico, é inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Belíssima psicografia, belíssima mensagem, né pessoal? Desse espírito tão abnegado em fazer o bem ao próximo, que é o Dr. Bezerra de Menezes. E nós vemos então, através dessa mensagem dele, que nós precisamos buscar com urgência a nossa reforma íntima. Nós precisamos viver tudo aquilo que nós falamos em nossas preces. É preciso que a gente viva aqui essa reencarnação, influenciados pela matéria, sim. É preciso que a gente cuide da nossa vida material, sim. Mas o mais importante é que a gente vá se preparando a cada dia para a nossa volta ao plano espiritual, porque lá é a nossa verdadeira vida. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.